E agora sim é hora de falar de esporte e não se fala em outra coisa que não seja repá, né? Por isso eu venho aqui conversar com a Jordana Krumpanzer, minha amiga, uma boa noite. Obrigada pela tua participação mais uma vez. Conta pra gente o que tem de novidade, como é que está o clima nos nossos dois principais times aqui do estado. Boa noite, Ana. Muito boa noite pra você que está em casa. Não tem jeito, é repá, ainda mais essa semana que são jogos de volta, jogos decisivos, viu? No Paissandu, a equipe voltou aos treinos, mas agora mudou o foco. O foco é o jogo de amanhã pela Copa Verde, decisão, jogo de volta. Ficou tudo em aberto, viu? No primeiro jogo. Mas olha só, tem atacante comemorando o primeiro gol em um clássico repá. A gente vai conferir na reportagem da Melber Rolim. Vitória no clássico Rei da Amazônia. Invencibilidade no campeonato garantida. E vantagem confirmada para o jogo de volta da final do Parazão Bampará 2024. Apesar do bom momento, agora o importante mesmo no elenco bicolor é manter os pés no chão. Um grande adversário que a gente respeita muito. Então a gente tem que estar, cara, como eu falei ontem mesmo, a gente tem que ser muito humilde, cara. A gente tem que colocar o pé no chão e falar, meu, não ganhamos nada. Vamos enfrentar o nosso maior rival já na quarta-feira de novo. A gente sabe da força que é eles, mas a gente tem um elenco muito forte, tem um elenco mentalmente muito forte, para que na quarta-feira a gente possa estar bem também. O atacante Jean Dias é um dos pilares do elenco alviceleste nesta temporada. Dos 19 jogos disputados pela equipe em 2024, ele esteve em 16. E só não pôde atuar no penúltimo repá, pois estava no departamento médico. Porém, quando voltou, foi com força total. E já fazendo gol no clássico. Muito feliz, né? Eu glorifico a Deus por esse gol, por ter ajudado os companheiros. E, cara, ali quando eu saí daquele jogo ali, que enfim, eu senti um pouco o adutor, o cara fica de fora e fica muito apreensivo, né? Saber que ele não consegue ajudar os companheiros, fui até o estádio, assisti o jogo com eles. E o cara não poder ajudar traz uma apreensão muito grande. Mas, graças a Deus, ontem pude estar em campo, pude ajudar da melhor maneira possível, que é fazendo gols e espero que continue dessa maneira. O próximo desafio do Papão já será nesta quarta-feira. E vai ser justamente o clássico repá de volta da semifinal da Copa Verde. Este será o terceiro confronto com o maior rival em uma semana. E os bicolores precisam vencer se quiserem garantir uma vaga na final da competição. Nós temos uma decisão na quarta-feira. Nós sabemos que é clássico, cara. E se tratando de clássico, não tem essa de invencibilidade, não tem essa de, ah, você tem equipe melhor. Não, cara, é um clássico. Então, um clássico, você respeita o adversário. E como que você respeita o adversário? Você dando o seu melhor. Então, o nosso melhor nós temos que dar na quarta-feira, já novamente, diante da nossa torcida. Está aí. E o Paissandu segue anunciando reforços para a temporada. Na tarde de hoje, o Papão anunciou o meio-campista Christopher, de 25 anos. Ele é base do São José, foi destaque no campeonato carioca, estava jogando no Boa Vista do Rio de Janeiro, atuou em 15 jogos, marcando 3 gols e dando 7 assistências. Está bom esses números, Ana Paula? Olha só, impressionada, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Toda vez que tem contratação, chega com a ajuda, Jordana, é bom, não é? Que avaliação tu fazes para essa peça no Paissandu? É uma boa contratação para o Paissandu, viu, Ana? É uma contratação emergencial. O Biel está oscilando muito no meio de campo do Papão. É um bom jogador, jogador de velocidade, de leitura de jogo, mas ainda é muito novo. Em substituição para ele, tem o Robinho, que é um maestro para o Paissandu, mais experiente, mas também não vem bem nesse início de temporada, principalmente no campeonato estadual. Então, o Paissandu contrata mais um meio campista e pelos números de gols e assistências, ele pode fazer sim ser esse camisa 10 para o Papão. É um reforço para a Série B. É para a Série B, né? Como a gente conversava, ele não entra agora nos próximos jogos, mas é para a Série B. Exatamente.